Olá pessoal aí, olha só, estamos aqui, olha, nós vamos fazer aí um chaminé para uma churrasqueira. Um chaminé totalmente assim diferente, que é esse que você está vendo aí do lado, esse já pintado de vermelho, essa churrasqueira, então esse chaminé aí, nós vamos fazer esse chaminé para você ficar por dentro, como é feito um chaminé, gastando muito pouco. Nós estamos aqui, olha, já com a parte de cima da churrasqueira aqui já preparada, eu vou colocar aqui alguns tijolos, né, acrescentar umas lajotinhas aqui, que eu vou dividir elas ao meio, para poder eu adaptar aqui um cone feito de um laminado, né, é um material muito utilizado para fazer calha, tá. Essa aqui é a churrasqueira, como você está vendo aí. Nós vamos utilizar aí uns, umas lajotinhas, né, que é esses tijolos, vou dividir elas ao meio, né, como você está vendo aqui, olha, já colocamos uma primeira camada, vou colocar duas camadas, essa massa por dentro que a gente colocou ali, não precisa muito capricho, não vai ficar por dentro mesmo. E vamos entrar com outra camadazinha por cima, vamos encher esses buracos de massa, para ficar um serviço assim, reforçado aqui. Olha só que legal que está ficando aí. Eu preferi colocar as lajotas desse jeito, para ficar um serviço diferente, olha aí, já enchemos os buracos, agora eu vou acrescentar uma outra camada, aqui em cima, aqui, olha. Depois dessas duas camadas, eu vou adaptar o tal cone de alumínio, que fica bem mais em conta, né, e não dá aquela trabalheira, né, de estar colocando tijolinho, após tijolinho, e até porque fica muito caro, olha só, já fizemos as duas camadas, já enchi os buracos, olha só que legal. E acima dessas duas camadas aí, olha, eu vou adaptar a outra parte da chaminé, que vai sair lá em cima na telha lá. Muito legal mesmo, muito mais barato, porque se você for fazer de tijolinho, você vai gastar muito tijolo mesmo, e acaba saindo muito caro o serviço. Olha só, esse aí, olha só como é que está ficando. Esse é o cone, que a gente já está preparando. Gente, é excelente esse material. Esse material você encontra nos materiais de construção, e ele tem aí de... ele é fácil de utilizar, e você corta aí com a tesoura. Estamos aqui, olha, nós vamos agora fazer o cubo. Você viu que eu mostrei lá, ele já pronto, mas falta muita coisa ainda, falta travar ele por trás, como você está vendo aqui, olha. Você faz umas dobrazinhas, depois você usa uma rebitadeira, e dá uma rebitada por trás. Muito cuidado, tá? Para não cortar a mão, porque esse material é muito afiado. Eu aconselho aí, se você tiver, você usa luva. Olha só como já estamos aqui, olha. Em cima, como fica lá por fora, nós também fizemos aí um acabamentozinho legal, que é aquela parte, aquele chapeuzinho que fica em cima do cone, em cima aí do chaminé. Que as pessoas fazem de olhinho, depois fazem uma lajinha em cima, né. Bota uma cerâmica, uma pedra de mármore, mas eu preferi aqui fazer do próprio material também de calha. Aqui a gente vai encaixar ele, vai aplicar um rebitzinho do lado, para segurar. É mais para proteger, né. Para não... Aqui, olha. Olha que legal. E aqui ele já está prontinho. Agora nós vamos... Já rebitamos aqui do lado, como você está vendo. Basta um rebitzinho, para dar uma travada nele. Uau! Legal, hein. E ele vai ser colocado em cima daquele serviço artístico que você está vendo em cima da churrasqueira aqui, ó. Nós já deixamos certinho aqui, agora a gente vai fazer uma adaptação dele ali, encaixar, praticamente chumbar ele ali. Não precisa muita coisa, gente. É só você colocar ele ali em cima daquele buraco. Se você fazer tudo certinho, vai dar certo aí o seu chaminé. E aqui ele já saiu para o lado de fora. Nós cortamos a peça ali, mas ela entrou do lado. Só chegamos ela para o lado. Legal. Fica bonito, hein. Fica bacana mesmo. Aqui, na parte de cima da telha, nós... Eu cortei uma cerâmica para proteger o buraco ali das telhas. E ele vai entrar aqui por cima, como você vê, ó lá. A chaminé entra aí, a churrasqueira está lá embaixo, lá. E cabe certinho, gente. Depois é só vedar a lateralzinha aí, né, para não dar vazamento de água lá dentro. Quando chover, né. Você pode vedar aí com massa, argamassa, né, ou usar aquela fita adesiva, né, muito utilizada para a vedação de laje. Olha aí que legal. Simples. Não precisa daquela tabaleira, né, aquela... Aquela coisa toda de estar botando um tijolinho após outro tijolinho. Tá. Aí o negócio de alumínio desse material galvanizado aí, ele fica muito bonito, que você pode limpar e fica excelente. leve, né, material leve. Legal. Muito show mesmo, muito da hora. Você pode pegar como exemplo, que você vai se dar muito bem e a economia vai ser excelente aí, no seu bolso. você pagar um pedreiro aí para fazer esse serviço aí, ó, você vai gastar uma fortuna. Este aí, como você está vendo aí, o meu quintal, ó, está vendo que a gente tem uma piscina ali. E aí, não pode faltar aí do lado da piscina, né, uma churrasqueira. Olha só, gente, já adaptamos ele. Olha que legal ficou. Agora nós vamos esperar secar para a gente pintar. Dá uma pintura legal. Nós vamos pintar de uma cor cerâmica, né, que é a mesma cor padrão aí dos tijolos, dos de telha, com a tinta exatamente apropriada para isso. Uau! O nosso chaminé aí já está quase pronto. Lembrando aí que você pode se inscrever no nosso canal. Essa tinta aqui, ó, que a gente vai usar, é uma tinta que você encontra fácil também. Tinta utilizada para pintar telha, lajotas, tijolos, os blocos, piso. Olha, já pintamos, olha que bacana que ficou. É uma cor vermelho cerâmico. Se você quiser, você pode utilizar uma tinta branca para fazer uns detalhes de branquinho. e sempre dando manutenção. Você sabe quando você começa a queimar carvão, vai poeirando, vai, né, então sempre dando manutenção para ficar bacana. está aí. Está aí. Esta aí é a chaminé da churrasqueira. Se você quiser ver como foi feita essa churrasqueira, também está aí no canal, tem um vídeo dela aí, muito bacana. Exatamente essa churrasqueira aí, olha. Se você quiser ver como foi feita ela, todas as recomendações, medidas, o que foi usado, o gasto com material, está tudo na descrição do vídeo daquela churrasqueira aí que você está vendo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o material utilizado, né, também dessa chaminé. Caso você precise, né, pode ser que você não entendeu muita coisa aí, vai lá na descrição que está tudo certinho lá. Ok? Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Esta é a chaminé, esse é o vídeo, esse é o canal, o caminho certo. Se você gostou do trabalho, achou legal, achou um trabalho interessante, diferenciado aí, né, diferente de muitos aí no YouTube, dá aí um joia para a gente, para ajudar o vídeo aí, para fortalecer mais o canal. Ok? Um abraço para você que assistiu o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintal